Olá mais queridos beleza? Leandro para mais um vídeo aqui para vocês, espero que vocês estejam todos bem galera E antes de falar nesse vídeo aqui galera, vamos falar da nossa loja de parceira, nosso amigo Anderson na loja AJR Importados Nosso amigo Lucas, nossos patrocinadores aqui do canal lucasreceptores.com.br Galera, precisando de receptores, consoles celulares e muito mais, tem aqui nossa loja de parceira CSNO aqui no comentário fixado, R$50 também, beleza? Ou falar com nosso amigo Lucas, beleza? E nosso amigo antes aqui, o número do WhatsApp, eu vou deixar tudo embaixo na descrição No comentário fixado, caso vocês queiram acessar, beleza? Então, precisando de receptores, consoles celulares e muito mais, entre em contato lá e veja o catálogo galera Tanto com nosso amigo Lucas, como com nosso amigo Anderson, beleza? Arrecadado, vamos para o vídeo querido Galera, eu estava fazendo uns testes, alguns testes ontem na marca que realmente está me deixando surpreso com seu ótimo funcionamento Ontem eu estou fazendo já, já que eu fiz várias vezes testes para vocês aqui durante, eu acho que uns 2, 3 meses galera Por aí, eu acho, se eu estiver errado me corrijam aí, vocês estão me acompanhando mais tempo, certo? Eu estava testando aqui, aquele aparelhinho ali galera O Atomic Aspire, olha ele lá na TVzinha ali, na TV32 O Atomic Aspire QI Compact Ele está só no 63 puro E eu vou passar para vocês algumas coisas que eu testei, que vocês estavam relatando para mim O que eu testei naquele aparelho ali galera, primeiramente foi o modo 2 antena Que está rodando impecável Fora a qualidade de imagem linda que esse aparelho tem Só que a gente não tem como dizer que não tem uma qualidade de imagem linda Esse aparelho aqui tem uma qualidade de imagem excelente Funcionamento dele no 63W impecável Eu não encontrei uma frisadinha nos canais que eu estava usando Lembrando que cada um tem suas escolhas de canais Tem gente que gosta de canais esportivos, eu gosto mais de canais de desenhos e etc E documentários Mas sempre testando todos em alta definição O aparelho no modo 2 antena estava funcionando perfeitamente galera Muito, muito, muito bom Não tinha uma trava Era mais fácil de travar no oficial do que nesse aparelho aqui Esse realmente está rodando muito bem Depois, né O meu amigo Marcelo estava no grupo lá e disse assim Leandro, dá uma testada no streaming dele Em alguns canais principais dele está rodando bem E realmente, olha que eu estou testando via Wi-Fi Ele está ali, não está via cabeado não galera Ele está via Wi-Fi Mas lembrando, eu não testei, tá certo? Eu quero deixar bem claro aqui O IKS dele Eu fui focado no modo 2 antenas E não fiz em nenhum momento a atualização de parâmetros Beleza? Então galera Ele está rodando muito bem A última atualização dele que foi que saiu aí Certo? O aparelho funcionando nos conformes Uma coisa que eu observei que está rodando ele também É que nos canais principais via streaming Que a gente fala Vocês já sabem o que é via streaming Testei os canais de streaming Principal e estavam rodando normal Alguns com qualidade boa Outros com as qualidades meia borrada Mas estava rodando Pelo que eu tinha visto vocês relatando para mim Que eu nunca entro muito nesse aplicativo dele Que eles estavam praticamente off E realmente a gente está para ver que a maioria está off Ou se não alguns demoram Demoram, demoram, demoram Quando abre abre travando Mas os canais assim Principal eu vi que realmente estava funcionando Como eu já disse Alguns com a qualidade boa Outros com as qualidades ruins Isso aqui é fato Mas focando no modo Para quem é entusiasta de antena Ele está funcionando muito bem E olha que eu não precisei Autenticar ele em nada O tempo que ele está aí Galera Que estava parado Ele está funcionando normal Que ele passou parado Perdão Funcionando normal Então essa marca realmente Está cada dia mais Surpreendendo no seu ótimo funcionamento Realmente é uma marca Que a gente viu que no momento de apagão Ela não caiu Certo? Se manteve firme Não é a perfeição Ela tem seus momentos de estabilidade Com certeza Certo? Mas ela está se mantendo firme Até agora E com ótimo funcionamento No mercado Ontem também estava testando A categoria animes Assistindo de novo Apenas um show Tenho testado No DualSight Prod O Prod S Testei agora No Atomics Que eles são os mesmos Os mesmos Servidor de filme Galera Mesma coisa Só muda Às vezes Alguns catálogos Que uma marca deixa mais atualizada Outra não Mas usa o mesmo Mesmo servidor E o funcionamento Galera Também Estava normal O VOD Funcionou normal Eu testei um filme rapidamente De lançamento Funcionando normal Respondendo bem Usei Lembrando Na frequência 2.4 Que é a única Que ele trabalha Ele não é 5G Na frequência 2.4 Via Wi-Fi Sem cabo Eu gosto de fazer assim Para ver Porque a gente sabe Que a gente que usa A internet Via Wi-Fi Ela não é tão estável Certo? A não ser que seja 5G Que olha lá Dependendo da distância Já começa a ter estabilidade Eu testei em 2.4 E vi o Wi-Fi Que ela reduz a velocidade E o aparelho Continuou funcionando Tranquilamente Nenhuma travas Nada E eu Dei uma pausa E vi que ele subiu um pouquinho Ele já estava carregando Mais um pouco à frente Resposta rápida Funcionamento ótimo Nessa parte também Certo? E no modo ex-antena É um aparelho Que eu super recomendo Para vocês Para quem não tem dor de cabeça Para quem tem internet também Eu recomendo Para quem usa internet É um aparelho Que vocês não vão ter dor de cabeça Por que eu recomendo Para quem tem internet Porque ele tem dois fatores Quando você atualiza ele Você vai ter que colocar Ele no cabo de internet Para ele poder autenticar Certo? Depois de rede autenticado Galera Ele tem um ótimo funcionamento Também Para quem gosta de filmes Para quem usa Quem é um usuário multimídia Que não gosta só de canais Tipo Está chovendo Você quer assistir um filme também Até uma coisa diferente Né galera A gente vê lá Que nos canais mesmo da grade Fica tendo muita reprise Muitas coisas parecidas Né? Fica repetitivo Também demais Você vai ali Numa categoria de filme Vê lá os lançamentos Vê se saiu alguma coisa boa Faz os procedimentos lá E assiste de boa É um aparelho Que você No VOD Galera É imbatível Até agora No mercado Entre aparelhos Linux Ele é o melhor Tá certo? Nessa parte aí Requisitos de filme Ele é o melhor Não tem agora Nenhuma marca Marca que bata de frente Eu sempre digo Que no VOD Até hoje As marcas que se destacou Primeiro foi a DualSat Depois veio a Atomics Essa marca também Do mesmo servidor O que acontece galera A marca ela veio Um pouco a mais De catálogo Do que da DualSat Certo? Isso aí é fato Pra quem conhece os dois Sabe Eu tenho aqui os dois Eu tenho o ProGS E tenho ele E no catálogo de filme Ele tem mais catálogo Certo? Mais categorias Lançamento às vezes Sai mais rápido nele Do que na DualSat Entendeu? Então é um aparelho Completamente sempre atualizado Eu não estou dizendo Que é só pra comprar Esse Aspire Key Compact Esse que eu tenho aqui É só o Compact Mas tem todas as versões Deles estão Com o mesmo comportamento Mesmo funcionamento Certo? Funcionamento ótimo Funcionamento ótimo Como eu digo pra vocês Tem os seus momentos De instabilidade Vai ter Mas eles estão Com ótimo funcionamento Isso aqui A gente tem que reconhecer Entendeu? E uma coisa Que eu estou realmente Surpreso com ele Por quê? Sempre o 6.3W Foi meio Entre aspas Defeituoso Na marca do DualSat A gente via que De vez em quando Ou dava algum bug De lentidão Ou às vezes Até chegava a travar O aparelho Entendeu? Isso com o tempo Foi corrigindo E a gente está vendo Que agora ele está Se mantendo bem E a gente sabe que De todos os satélites De chaves O mais cobiçado E mais utilizado 95% das pessoas Utilizam o 6.3W Então eu nunca mais Tenha utilizado o 6.3W Como eu expliquei Para vocês em vídeos Anteriores Porque eu tinha colocado Uma construção Lá na frente E eu não tinha Estava cego Em relação a poder Colocar uma outra antena Eu não gosto De fazer kit carona Então eu fiquei Só com antena E internet Durante 3 meses Então galera Voltando novamente Para a era Do modo 2 antena Compartilho com vocês Aqui a minha experiência Com essa marca Lembrando que Eu vou testando Uma por uma aqui Tá certo? E vou relatando Para vocês Para eu poder fazer Esse vídeo hoje Que eu estou fazendo Durante o dia Para vocês Que é no dia 8 do 12 Lembre-se que eu Passei uma noite Toda testando Entendeu? Para poder agora Ter esse diagnóstico Preciso para vocês Porque não tem como Eu testar uma coisa agora Passar 5 minutos Testando E depois Relatar para vocês Que está funcionando ótimo A gente geralmente Testa de meia hora Simplesmente De meia hora Passa um vídeo Para vocês Só que eu preferi Agora fazer um dia Certo? Testo um E passo para vocês Outro dia Testo outro E passo para vocês Por quê? Porque eu vou olhar O horário De manhã Tarde e noite Principalmente A noite Entendeu? Que dá para a gente Utilizar e fazer teste Entendeu galera? Então realmente O sistema funcionou Muito bem A marca está de parabéns Continuando firme e forte Independente das suas marcas Que ela lançou Ela está sempre mantendo Um bom suporte para todos E a gente tem que Parabenizar e reconhecer Isso aí galera Beleza? Então é isso galera Parabéns para a marca Atômica Com ótimo funcionamento Aí no mercado Se manteve firme Nos apagões Como teve agora Das marcas Que as marcas caem Os canais HDs E ela continuou funcionando Que nem percebeu Nem caiu Nem teve travas Beleza? Vou ficando por aqui galera Um forte abraço Atômicos Parabéns aí para a marca Não só para Atômicos Para a linha DualSatres também Beleza? Um forte abraço queridos Até o próximo vídeo Valeu